Nessa aula vamos aprender então como migrar objetos de outra cena, de outros projetos feitos na Unreal para dentro da nossa cena aqui. Aprendendo esse processo nós poderemos então usar qualquer asset, qualquer recurso de qualquer outro projeto que a gente tenha no computador. Por exemplo, vamos supor que você foi lá no site da Deviz ou no site de qualquer outro fornecedor de recursos e você fez o download, por exemplo, do pacote de Palmeiras. E vamos supor também que você queira usar esse pacote ou qualquer outro pacote que você adquiriu nesse projeto que nós estamos estudando. Então você foi no site, adquiriu o pacote, fez o download. Nós podemos então acessar esse arquivo que você baixou. Uma vez aberto o projeto de Palmeiras, o pacote de Palmeiras, por exemplo, nós queremos então usar alguns recursos desse pacote na nossa cena de estudo. Por exemplo, nós queremos usar alguns coqueiros, algumas palmeiras, algumas árvores. Como que eu posso levar os assets desse projeto para o projeto que a gente está trabalhando? Por enquanto, nós não podemos usar o recurso de Ctrl-C e Ctrl-V, de copiar e colar. Eu não posso simplesmente copiar o meu recurso desse projeto e colar, por exemplo, no nosso projeto. Por quê? Porque os assets do pacote de Palmeiras ainda não estão nesse projeto aqui. Eles estão no projeto de Palmeiras. Eu preciso encontrar uma forma de levar esses assets para o projeto que a gente está trabalhando para depois conseguir copiar e colar os recursos. Vamos aprender a fazer isso. Primeiramente, nós podemos acessar as pastas do pacote de Palmeiras e ver os seus conteúdos. Temos, por exemplo, Blueprint, as geometrias do pacote, os mapas de exemplo. Por exemplo, acessamos esse mapa de exemplo aqui, o Tropical. Temos também a pasta de materiais e a pasta de texturas. No nosso caso, não precisamos exportar ou migrar para o nosso projeto de estudo, que é a casa, todos os assets, todos os levels de exemplo, todos os materiais, todas as texturas. Não precisamos levar tudo. Podemos simplesmente levar apenas as geometrias, que é o que usaremos no nosso projeto. E para fazer isso é muito simples. Basta selecionar a pasta que queremos exportar. Vamos, por exemplo, clicar em Conteúdo, acessar o pacote e selecionar a pasta de geometria. Clicamos nela com o botão direito do mouse e escolhemos Migrar. Uma vez acessado essa opção, Unreal nos mostra a lista de todos os recursos que serão exportados para o nosso projeto. Note que acessando a opção de Migrate, ele enviará para o nosso novo projeto todos os assets e todos os recursos que estão vinculados à pasta de geometria. Por exemplo, ele enviará os Static Meshs, que serão nossos atores, serão nossos assets. Enviará também as instâncias de materiais que estão vinculadas a essas geometrias. Enviará também os materiais masters. E enviará também as texturas. Tudo que está vinculado às geometrias, por exemplo. Na árvore, nós temos a geometria da árvore. Temos o material das folhas, o material do tronco e o sistema de vento. Correto? Quando nós escolhemos migrar um projeto da Unreal para outro projeto, ele já migra para nós todos os objetos vinculados a essa geometria. Que nesse caso, são as texturas de folha, as texturas do tronco, as funções de vento e os materiais. Próximo passo é escolher onde queremos salvar ou exportar ou migrar esses novos recursos. Vamos escolher a pasta do nosso projeto. Uma coisa muito importante é que selecionemos, devemos selecionar a pasta de conteúdo para migrar os nossos recursos. Eu não posso selecionar, por exemplo, a pasta de configurações, intermediate, saved. Eu preciso selecionar a pasta de conteúdo. Assim, eu consigo migrar os assets para o outro projeto sem nenhum tipo de erro. Ok? Selecionamos então a pasta de conteúdo. Selecionar pasta. O que está sendo feito agora é que a Unreal está copiando todos os recursos da nossa pasta de geometria, tudo que está sendo vinculado a ela, e migrando para a nossa pasta de projeto, que é a nossa casa. Vamos aguardar a conclusão do processo. Pronto, todos os nossos assets foram migrados para o nosso projeto da casa de estudo. Vamos conferir. Perceba que agora, além da pasta do nosso projeto, nós temos agora a pasta do pacote Bevis Palmepec01. Acessando a sua pasta de geometria, vemos agora todas as geometrias do pacote de palmeiras disponível para usarmos no nosso projeto. Simplesmente nós podemos clicar na sua geometria e arrastar agora para a nossa cena de estudo. E dessa forma, ambientar então a vegetação do nosso projeto. Usando esse princípio de Migrate, por exemplo, eu posso levar, exportar assets de qualquer outro projeto que eu tenha no computador para esse projeto aqui da casa que nós estamos trabalhando. Por exemplo, tem um outro projeto aqui de apartamento que nós podemos juntos pegar alguns assets e levar para a nossa casa. Vamos ver juntos então, também esse outro processo de migração. Estou aqui agora dentro de outro projeto. Um outro projeto de casa que nós temos no escritório. Usando esse recurso de migração, de exportação, nós podemos assim exportar ou migrar qualquer um desses recursos para o projeto da nossa casa de estudo. Por exemplo, as panelas, as porcelanas, tábua de carne, livros, almofada, cadeiras, pratos e talheres. Usando então esse recurso de migração, nós podemos usar qualquer asset de qualquer cena que nós tenhamos no computador no projeto que a gente está trabalhando. Uma coisa muito importante é que escolhemos como pasta final a pasta de conteúdo para assim evitar possíveis erros dentro da nossa engine. Vamos voltar para o nosso projeto. Uma vez com os elementos migrados para o nosso projeto, podemos facilmente agora distribuí-los na nossa cena. Por exemplo, mobiliário, mesa de centro, banco, alguma outra vegetação. Um outro ponto importante é que contendo agora a pasta do projeto que foi migrado para a nossa casa de estudo, nós podemos inclusive simplesmente copiar um recurso de outro projeto, CTRL-C e CTRL-V, ou por exemplo, copiar, ir no nosso projeto e colar. Essa função agora é possível porque nós temos dentro do nosso projeto a pasta de onde foi migrada a vegetação. Vamos repetir o processo, por exemplo, com essa pedra, CTRL-C e CTRL-V. Na próxima aula, usaremos esse recurso então para compor um pouco mais a nossa cena e trabalhar também um pouco de vegetação. Até já!